E aí Hora de descer Let's go, let's go Peraí, peraí, peraí Para de enrolar Olha a orelha do Fabrício, tá quase caindo Já tá assim? Tá quase caindo sua orelha Quanto que pode? Três? Acho que são três Oi Oh, sorry, sorry, sorry Thank you Caramba, em gelo dentro da minha roupa Deixa eu ficar no meio Ah, minha bunda tá gelada Essa porra tá molhada Oh, se liga, tem gelo dentro da minha roupa Cadê? Caralho Como é que você tá, Caio? Eu tô muito mal, velho Eu não consigo falar que é o barco Olha pra barco, caralho Cara, eu tô filmando Olha pra baixo Essa é a melhor sensação do mundo Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Eu tava vendo essas mãos, ó Última imagem que vocês vão ter dela Olha ali Caralho Tá quase roxa Eu não tô sem medo Olha onde a gente tá Eu não consigo ver nada, velho Tá nervoso Caralho, que medo da porra Eu não consigo colocar minha luma Ah, vou pôr a mão no saco, foda-se Caralho, esse foi o passeio mais foda Se vir até aqui em cima Caralho Ai, caralho, velho Que merda é essa, velho? O quê? Porque a gente passa nesse negócio aí, balança Segura agora O tranco Ai, meu Deus do céu Oi, oi Oi, oi Tá vindo gel na minha cara Na minha boca Eu tô com medo de gelo aqui Minha mão tá cedo, só tem um luva e uma mão, tá? Vou filmar tudo, se tiver bateria A bateria tá aí Olha pra baixo Eu vou no banheiro e colocar água quente depois Senão não Caralho, queria tanto tirar uma foto aqui, mas não vai dar, velho Vou filmar pra trás Ô, coloca esse vídeo no YouTube Vou colocar Brasil! 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 Velho, de lugar Cara, olha Caralho, que medo que dá essa porra Uh! Olha essa vista, velho Que animal De lugar, acho que o outro ganha Mas esse lugar aqui em cima A experiência de subir lá em cima nesse aqui é muito foda Um lugar, o outro é muito melhor, mas Esse negócio de subir é muito foda Velho, filma essa minha mala aqui, por favor Eu não tô conseguindo mais falar Eu tô tremendo, velho Tem nejo que tem nejo na cama Ô, caralho André Oi Tua mão tá boa aí? Não Não Prefiro não lembrar dela Não 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 Nem Tudo bem Quero tanto chegar lá embaixo Na verdade eu queria sair daqui, velho Queria poder aguentar ficar mais É, então É, exatamente Caralho, minha mão vai cair, velho Meu dedo congelou É sério É sério, velho Esse banco molhado, caralho Essa bunda vai ficar gelada Tá duro meu dedo, velho Aí, ó Pra você sentir saudade do seu dedo enquanto ele funcionava Não, você não fala isso não, velho Eu tenho medo Eu tenho medo Como é que cai essa porra? Não cai, não cai Olha, vamos ver a altura Caralho, que porra é essa, velho Eu vou correr, chame lá embaixo E a gente ainda tem que subir ainda pra parada que tem alguma coisa quente Sério? É, ué A gente tem que ir lá, ó A gente vai sair aqui embaixo Vou lá pra baixo, velho Tem o peak to peak agora, né? É, o peak to peak Que é o principal atrativo Não vai ser mais foda que esse não, mas tá bom Olha aqui meu dedo, velho Tá duro Não tô sentindo ele Como é que é a luva, cara? Se eu conseguir O problema é que tem uma hora que a luva fica molhada É, a luva que tá segurando a câmera tá tensa aqui agora Pô, agora tá tirando mais Nunca passei tanto tempo na minha vida como hoje Nem na rock'n'off'n'off'n Velho, acho que a mão de vocês não tá gelada como a minha Não deve tá não, cara Que você tá reclamando muito mais Mas essa que tá segurando a câmera tá foda Coloca isso no bolso, cara A minha tá aqui no bolso, eu não tiro por nada Eu não vou ficar mexendo, velho Não tem banheiro ali embaixo? Não Nesse daqui não, só tem no lado de cima Cê tá sentindo essa mão? Eu? Dá pra mexer Ah, então tá de boa A minha mexe também Já fiquei sem esse time por quase um minuto, velho Sério? Sério? Lá na Nova York No Central Park Acabou! Tchau 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 Tchau